Quer dar um bucho no seu time de forma rápida e fácil? Indico pra vocês a Food Trading, a nova loja parceira do canal. Aqui vocês contam com vários benefícios, e uma delas com a compra garantida com o sistema inteligente anti-ban. Se você ficou afim, os links estão na descrição, use o cupom LINKER pra ter um super desconto. O método de farm mudou, e eu tô aqui nesse vídeo pra te ensinar a nova forma mais rápida de fazer pra que você consiga concluir todo e qualquer DME ativo nesse momento, tá? Antes disso, por que que mudou? Porque acabou ali aquela renovação diária que a gente tinha. Daquele DME de bronze e de prata, pô, você mandava 3 bronze e pegava um pack com 24 jogadores bronze. Você mandava 3 prata e pegava um pack com 24 jogadores prata. Isso facilitava muito, porque era um DME que te dava ali um retorno muito grande com um esforço muito pequeno. E a partir de agora, o seu esforço vai ter que ser um pouquinho maior pra poder fazer. Então basicamente, rapaziada, os DMEs que você precisa deixar aqui nos seus favoritos pra poder fazer, pra poder conseguir fazer qualquer DME, são os DMEs que você pretende fazer. Por exemplo, eu tô fazendo Del Piero nesse momento, já fiz Rala, já fiz Zidane, já fiz Ronaldinho, já fiz todos que eu queria fazer, já fiz Churan, tudo farmando. Pô, eu não tô jogando mais ao ponto de falar, caraca, tô conseguindo forragem. Não tô também comprando forragem, vocês podem ver ali que as coins nem diminuíram. Então os DMEs que você vai precisar usar aqui, são basicamente o 10x84+, que inclusive tem mais um dia e seis horas de duração, eu acho que quando finalizar deve renovar. Você tem que deixar aqui o Melhoria de Ouro diária, porque esse DME vai te dar 11 jogadores ouro, esse DME tem mais cinco dias de duração. Você tem que deixar aqui também a Melhoria Criação do Futs, tem que colocar o Melhoria Bronze Ultimate e o Melhoria Prata Ultimate, também é interessante que você deixa aqui. Então basicamente são esses DMEs que você precisa deixar. Na base, falar, pô, três, Bronze Ultimate, Prata Ultimate e o 10x84+. E um desses dois, ou Melhoria de Ouro diária ou Melhoria de Criação do Futs. A diferença é que o Melhoria de Criação do Futs você pode fazer infinito, né? Não tem ali limite pra você poder fazer. E já o Melhoria de Ouro diário, que é mais fácil de conseguir jogar dois outros, você pode fazer 10 por dia. Então antes, bastava você fazer lá primeiramente aquele DME que dava 24 Bronze, você ia pegar os Bronze pra caramba, né? Depois fazia o Prata e era tranquilo. Aqui, a grande dificuldade é que você vai precisar ter pelo menos ali um pouquinho de Coins. Vamos falar que você precisa ter 10 mil Coins. Esse método consiste em você comprar pacote Bronze, tá rapaziada? Por quê? O pacote Bronze, ele tá custando nesse momento 750 moedas. Então eu vou comprar um aqui pra que vocês possam ver. Se por acaso você tiver muitas Coins e quiser apenas adquirir Bronze pra transformar os Bronze em Prata e os Prata em Ouro, você pode apenas comprar os jogadores Bronze aqui à vontade. Se por acaso você tiver poucas Coins, você vai ter que ir 2 anos isso aqui. Eu vou te explicar o porquê. Eu vou abrir aqui esse pacote primeiramente e aí depois de que ele estiver aberto, eu falo pra vocês. Mas enquanto ele tá sendo aberto aqui e eu vou pulando, deixa o seu like, confere se tá inscrito aí também no canal. Beleza, a gente tirou 4 jogadores Bronze. A gente pagou 750 nesse pacote. Aqui você poderia muito bem guardar todos esses 4 jogadores pra poder mandar lá no seu Melhoria Bronze, né? E todo esse restante aqui, ó, rapaziada, eu descarto. Por quê? Porque já é umas Coins que você... que não tem Coins aí pra poder usar. Então aqui dá quase 100 moedas, né? Deu 89. Só que a grande questão é, pra você vender uma carta Bronze na hora, pra você que às vezes não tem tantas Coins, vocês podem ver que se você listar qualquer Bronze... Eu vou mostrar pra vocês, ó... É... vamos lá, vou dar Kicksell ali, a gente já tem 100 moedas, vamos arredondar pra cima. Recuperado do que a gente abriu. E agora aqui eu vou tentar comprar qualquer jogador Bronze comum. Vamos lá, 300 Coins. A gente tá em 58 minutos. Então o que significa? Que você consegue vender qualquer jogador Bronze comum por 300 Coins, num prazo ali de 2 a 3 minutos, sem muita dificuldade. O Bronze raro. Vamos dar uma conferida quanto tá. Ali também 300 Coins. O Bronze raro talvez você até consiga vender um pouquinho mais caro. Talvez 350. Mas 350 não tá muito legal, não. Então todo Bronze, seja ele comum ou raro, você consegue vender ele praticamente na hora que por 300 Coins. Então lá no nosso pacote, a gente tirou 4 jogadores Bronze. O que significa que vendendo esses 4 jogadores Bronze no mercado, a gente conseguiria ter um retorno de 1.200. Eu atribuí aqueles Bronze lá também? Atribuí. A gente tinha 4, vocês lembram, né? A gente conseguiria um retorno de 1.200. E eu gastei quanto pra comprar aquele pacote? Eu gastei pra comprar aquele pacote 750. Se a gente calcular o descarte daquele primeiro pacote, dá em torno mais ou menos 1.300 Coins, que você gastou pra comprar o pacote. E você vendendo todos os Bronze, você teria um retorno de 1.300. Então você pode, por exemplo, pra você que tem poucas Coins, você pode fazer esse método do Pack Bronze aí pra caramba e vender todos os Bronze pra poder juntar Coins. Ou você pode, por exemplo, pra você que tem que ficar mediando por ter poucas Coins, você pode comprar o pacote, ver o 4. Você manda o 2 pro clube e vende 2. Por quê? Porque você vai estar aumentando o número de Bronze no seu clube e você vai estar com a mesma quantidade Coins, sim. Aí depois que você, pô, tô lotado de Bronze, o que que eu vou fazer? Você vem aqui e faz o Melhoria Bronze Ultimate, porque você vai mandar nesse DME 11 jogadores Bronze e você vai pegar 7 jogadores Prata Raro. Depois você vai pegar todos os Bronze que você conseguiu e vai mandar o Melhoria Prata Ultimate, porque você vai mandar 11 jogadores Prata e vai pegar 7 jogadores Ouro. Depois que você transformar todos os seus Bronze em Prata, todos os Prata em Ouro, você vai ter jogadores Ouro pra poder fazer o Melhoria Criação do Futs. Pra você que ainda não conseguiu o Lacroix, você vai conseguir o Lacroix nesse momento. E além disso, você vai pegar um Pack com 3 jogadores 80 ou superior. Nesse 380 ou superior, eu faço aqui pra vocês, mas normalmente, tá aqui ó, 380 mais, normalmente vem alguma coisinha de overall maior. Seja algum jogador especial, às vezes vem 80... É que vem 380 exatamente, né? Que demasor pra caramba. Mas às vezes vem tipo 2,82 e 1,84. Vem 84 e 87. Às vezes você abre e dá sorte de tirar tipo um Tots, né? Às vezes vem mais de um Tots nesse pacote. Então pra mim, esse é o melhor Pack pra você fazer depois que você fazer o Melhoria de Ouro Diário. Melhoria de Ouro Diário, o que você precisa pra poder mandar nele? Você vai pegar um Pack com 11 jogadores Ouro. Então você pode fazer 10 desses por dia. Então vocês vão ver aqui o que você precisa mandar. 6 jogadores Bronze e 5 jogadores Prata. Então o que eu faço? Eu vou aqui no montador de elenco. Coloco aqui a qualidade Bronze. Me montou aqui automático. Eu venho aqui no goleiro e tiro aqui, coloco Prata. Aperto aqui pra pesquisar. E aí eu venho e aperto Options, ó. Apertei o Options pra selecionar mais de um. Aí eu vou e escolho esse. Aperto aqui no L1. Substituo mais um. Aperto no L1. Substituo mais um. Aperto no L1. Substituo mais um. Aperto no L1. Substituo mais um. Por quê? Eu coloquei os 5 Prata que são necessários. Então pra mim, o DME que tem que ser feito todos os dias é esse. Porque ele é muito mais fácil do que você transformar Bronze em Prata, Prata em Ouro. Dessa forma aqui, você abriu lá um pouco de Pack Bronze. Às vezes, se não tiver Prata, transformou os Bronze em Prata com melhoria Bronze Ultimate. Que tá aqui já, que eu mostrei pra vocês. Você já consegue fazer 10 desse aqui. Você fez 10 desse aqui, você consegue 110 jogadores Ouro. E aí, esses jogadores Ouro, você escolhe a melhor forma de distribuir eles. Vai ser no Escolha de Jogador 82+. Eu fiz alguns azoável, tá? O mais interessante pra mim é o melhoria de DME de criação do FUTs que pega 3,80. Mas são as melhores formas aí de você conseguir. Beleza. Depois que você conseguiu tudo isso, né? Conseguiu forragem. Aí é o 10,84+. Pô, Linker, como eu sei quantos 10,84+, eu tenho que fazer antes de começar a fazer os DMEs? Eu faço e utilizo da seguinte estratégia. Vou abrir aqui com vocês um 10,84+. Então, assim, vamos falar que eu acabei de fazer um DME, vamos falar que eu acabei de fazer o DME do Hallam ali. E, pô, tamo sobrando poucas forragens. Então, eu venho e faço 10,84 pra caramba, né? E aí, depois, quando começa a vir coisa repetida, significa que eu tô com jogador demais. E aí, quando eu tô com jogador demais, é o momento de começar a enviar os repetidos nos DMEs que eu quero fazer. Então, por exemplo, aqui eu abri, ó, veio dois repetidos, meu Tonalho e o Bonucci. Aqui ainda, eu vou fazer o quê? Vou mandar o Tonalho e o Bonucci novamente no 10x84+. E eu vou repetindo esse processo. Vai chegar um momento que eu vou abrir um 10,84+, que, pô, vai vir ali um 6 repetido. Aí, quando vem um 6 repetido, significa que o meu clube tá bem cheio. Por quê? Porque tá vindo cara de mais igual. E aí, sim, eu vou mandar esses 6 de uma vez, num DME de maior overall, num rala, num deupieiro, num cara que você queira fazer, tá? Basicamente, a forma mais fácil de fazer é... Espero que você tenha gostado, gostou? Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho, tamo junto, é nóis. E eu fui. Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau.